Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tuckster Games, voltando para mais um vídeo aí galera, dessa vez eu vou estar trazendo uma dica aqui no canal, tá? Não vou estar trazendo aí o vídeo sobre games essa semana não, ou um gameplay de jogo, porque deu ruim aqui no meu gameplay dessa semana, deu pau no áudio do jogo, tá? E eu deu mole aqui, ficou rachando demais o som, não teve como recuperar, então vou cancelar, vou abortar a missão aqui do game aqui. Então vou estar trazendo uma dica para vocês, e uma coisa que eu sempre falo nos meus jogos, nos meus vídeos, desculpa, que é o antimicro, que eu estou mostrando para vocês, e mostrando como configurar, tá? Então eu vou estar deixando a descrição aí, tá super simples, está no Ubuntu, é só instalar o PPA, e instalar o comando aí, via terminal, super simples, tá? Então eu vou estar mostrando a vocês aqui duas coisinhas, a interface do programa, é essa aqui ó, olha aqui, eu já deixei aqui para novo, ele não tem nada mapeado, tá? Ele reconhece e vocês podem estar vendo, olha os botões, tá vendo? O direcional, eu estou direitinho. Então eu vou estar mostrando a vocês aqui como fazer uma configuraçãozinha rápida aqui, do antimicro aqui, para vocês verem como é que funciona, tá? É super simples, então vamos lá então. Deixa eu abrir aqui meu jogo aqui, onde está? DUT3 TEST. Então eu vou cortar aqui, e quando iniciar o jogo aqui eu volto aqui nessa sequência, até já então. Bom galera, então eu estou aqui com o jogo aberto, tá? Aqui no fundo aqui, deixa eu puxar ele mais para na lateral aqui, para vocês verem, e aqui eu estou com o programa aberto aqui, o antimicro, deixa eu diminuir a janela do antimicro aqui, para não ficar tão grande, para conseguir usar tudo na mesma janela. Então tá aqui, então basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mapear aquelas teclas que estão aparecendo lá, todas aqui no meu teclado, tá? Então vocês podem ver lá, então, é, o controle lá da setinha, tá vendo? Girar para a esquerda, girar para a direita, acelerar e frear. Então é o seguinte, o que eu vou fazer, eu vou estar mapeando aqui conforme o grid, tá? O grid auto-sport, então o grid auto-sport, que é a minha manetinha, aqui no meu controle, ele vai acelerar e frear no RT e no LT, tá? Então, olha lá, então vamos pegar lá, o acelerar está certinho para cima, então, olha aqui, o RT, tá aqui o que eu vou fazer, vou clicar nele, tá vendo? Ele vai estar sem tecla, eu vou vir aqui, onde está sem tecla, tá vendo? Ele vai aparecer aqui no meu teclado e eu vou mapear onde eu quero aqui direitinho, tá vendo lá? Tecneio para cima, ok? Então eu vou vir aqui no L agora, da mesma forma, clica no sem tecla, seta para baixo, então eu já conseguirei acelerar e frear. Então o que que acontece? Esquerda e direita, ele vai girar para a esquerda e para a direita, tá? Com o nosso volante, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui no nosso direcional analógico agora, tá? Olha lá, frente, esquerda e direita, então aqui, eu vou vir aqui, então para a esquerda, tá? E aqui para a direita, olha lá, já está configurado direitinho. Então, olha lá, freio de mão, a gente vai com o freio de mão, então vamos pôr um freio de mão aqui no X, tá? Olha lá, X está sem tecla, então eu vou colocar o Q aqui, aqui, o freio de mão, e o olhar para trás, a gente vai colocar no analógico direito, tá? Vou falar para baixo, então aqui eu vou colocar aqui, ó, então o olhar para trás está no W, e mudar a câmera, a gente vai colocar aqui no Y, no nosso mudar a câmera aqui, eu esqueci o C, né? Se a gente vier no jogo aqui, puxar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, alguns outros controles aqui, úteis aqui, então a gente vai voltar no nosso X1 para o seguinte, olha lá, eu não configurei o buzina, eu não vou configurar, tá? Então eu vou colocar o replay flashback que está no X1, então eu posso colocar ele aqui no L1, tá? Então aqui o X1, e o... acho que eu vou descer mais um pouquinho aqui, tá? Olha lá, então vamos o nosso olhar para a direita, tá? Então vai estar no... no End, que a gente vai colocar aqui no analógico direito, aqui o End, então olhar para a esquerda, vai estar no Delete, tá? Olha, olhar para cima, PageUp, tá? Então eu configurei errado aqui, então PageUp, olhar para cima, e olhar para baixo, PageDown, certinho? Não ficou faltando nada para configurar, e aí depois desse papo que a gente vem aqui, salvar como, tá? Eu vou ter aqui, então eu vou colocar aqui, dois, três, teste, ó, se matei o inglês do que agora, dois, três, teste. Clicou em salvar, prontinho, já temos o perfil aqui do game, tá? Vocês tem que tomar cuidado o seguinte, procurar ligar o programa sempre que for utilizar o controle, tá? Fora aí vocês fechem o programa e sai, senão vai ficar tudo vacalhado, o controle vai ficar funcionando sozinho, vai dar uma bagunça danada, ó. Já tá tudo configurado direitinho, ok? Como vocês podem ver, totalmente mapeado o game. Simplesmente, galera, só isso, não tem nada de mais, tá? É só isso mesmo que vocês têm que fazer. Feito isso, é só partir para o abraço, ok? O jogo tá tudo certinho, agora configurado, é só vocês fazendo o teste e deixem na descrição se tiver alguma dúvida, mas é bem basicão. Mas é isso aí, vou ficando por aqui, obrigado aí, valeu, até mais!